Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a parte final da história de Lert e Helena, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Atenção, todas as histórias desse canal serão em formato reagindo para cumprir as regras do Youtube. E por conta disso haverá alguns cortes. E se você não gosta desse tipo de vídeo, lamento muito, você pode passar o vídeo e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Lerch já prestou depoimento, falou como tudo aconteceu. Lert achou que tivesse matado o rapaz e jogou o corpo num buraco no meio do mato. Isso agravou muito a situação dele. Nós já sabemos o que aconteceu, agora nós queremos saber o que vai acontecer. Vai ser julgado, seu. Se ele tiver sorte, ele vai pegar de 4 a 5 anos de prisão. Minha mãe sempre fala, toma cuidado com seu primo que ele é ciumento, hein? Vou pegar o seu dedo. Vou fazer um cortezinho bem aqui. Eu juro. Eu juro. Que vou amar você a vida inteira. Já podemos até imaginar quem está esperando por ele, já que a cidade inteira está com raiva dele. Júlia, sou. Bom, já pensou no que vai sair nas manchetes e nos jornais? Chile encontra uma cidade inteira. O que você está esperando? Arranca com o carro! Vai, vai, vai! Sou eu, Leninha. Eu sei que é você, Lerde. Só que eu não quero olhar. Não quero mais ver na minha frente. Leninha, você tem que me ouvir. Não, eu não vou te ouvir! Lerde, eu vou te negar tanto, mas eu vou te negar tanto, tanto dentro de mim, que eu vou esquecer que você existiu. Só vocês vão conseguir esquecer das suas mentiras. Você fez com a nossa família. Com o nosso amigo de infância. Gente, eu não entendo como a Helena ainda não perdeu esse bebê, porque ela está passando por muita coisa e já passou, né? Juro que se eu pudesse voltar atrás... Mas você não pode! Ninguém pode! O amor, pode! Não, não pode! Agora sai daqui, Lerde! Sai daqui, que eu não tenho nada pra conversar com você! Quer me ouvir? Não, eu não quero te ouvir! Eu despeço, despeço qualquer tipo de explicação, pedido de desculpa. Agora olha aqui, qualquer tentativa de aproximação vai ser vista como ameaça. Você tá me ouvindo? Aí quem sabe você não pega uma prisão perpétua, que é o que você merece! Sai daqui, Lerde! Vai embora! É bem sua cara, né? Fazer uma esperteza dessas! O Lerde é inacreditável, porque nem num momento desse ele deixa de fazer gracinha. Vai embora, Lerde! Sai daqui! E o nosso filho? Morreu! Ele não aguentou a desgraça toda que você fez! Você não podia ter feito isso! Por que não? Porque ele não era só seu! Se eu pudesse, eu matava as forças em uma parte! Você não falou que ele era filho do Virgílio? Eu falei muito de besteira porque eu tava com raiva, eu tava com ódio, eu tava com ciúme! Pelo menos o meu perdão você nunca vai ter! Eu sou egoísta! Agora eu sou egoísta! Eu sou bem assim, mim! E você tá completamente fora! Como se não tivesse culpa do que aconteceu! Eu já pedi desculpa pra todo mundo, Lerde! Eu quero meu filho! Acho que agora vai ser um pouco difícil fazer ele voltar! Vai ter que pagar por isso! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! O que tá acontecendo, Lerde? Ela matou meu filho e ela abortou, mãe! Até agora eu não entendi o porquê dela ter mentido, né? Porque ela não abortou e nem perdeu. Você tá se vingando! Logo você vem falar de vingança! Você não foi no enterro do meu marido! Nós não fomos! Nós estamos sofrendo tanto ou mais do que vocês! Não sai ser errada! Não! 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 Você vai ser que mata a brinca! Sai de cima! Olha pra mim! Chega! Deixa essas duas pra lá! Sai! Eu vou te amar a vida inteira, Lerde! Eu sou uma mulher mais sedacida! Não acredite nisso, Lerde! Seremos! Seja feliz! Eu serei! Eu te amo, Lerde! Lerde! Ai, mãe! Mãe, eu preciso deitar, senão eu vou perder mesmo esse bebê! Agora eu entendi o porquê que ela mentiu! Ela só queria dar o troco! Foi um momento de raiva! Você disse que eu não tava mais aí! Eu não sei, mãe! Por ódio! Sai! Você vai! Vai! Não! Você não precisa sair daqui, senão eu vou te fudir! Você não pode sair da rua! Você vai piorar a sua situação na justiça! Silêncio! 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 Bravo, bravo! Jogos do que é ser religião! Líados na escola! Não é difícil aprender! Toda essa sorte... Não vai ficar aqui não, cara! Isso aqui ainda é público! Mas hoje não é público, não! Hoje tá reservado pra uma festa de aniversário, e você, eu sei que não foi convidado! E a Shirley, como sempre, não perde uma oportunidade pra poder ficar perto do Laerte. Você não vai chorar, hein? Vamos ver se eu te animo. Eu vou te mostrar uma dança que eu aprendi com a minha professora. É só sacanagem. Ela lutou tanto, né, tentando atrapalhar a Helena e o Laerte, que até que conseguiu o que ela queria. Eu adoro um nó no peito, prefiro esquecer. Trata-se do processo de número 437-1990. Era a minha despedida de solteiro. Estávamos entre amigos e até o fim tudo correu bem. Mas depois que todos foram embora... Eu tava bêbado, eu não sabia direito o que tava fazendo. Mas eu juro que eu não queria matar o meu amigo. Os dois brigavam o tempo inteiro. Mas se amavam. Se alguém olhasse pra ela, ele batia. Foi o cachorro que descobriu o rapaz lá meio enterrado. Ele tava muito machucado, todo sujo de terra. Olha, eu posso garantir que eu jamais vi a Helena dar chance a qualquer outro rapaz. Inclusive meu irmão. Verdade, a Helena tinha aquele jeito, os defeitos dela, mas ela nunca traiu o Laerte. Isso a gente pode afirmar. Por maioria de votos, os senhores jurados entenderam que o réu não agiu amparado em legítima defesa. O veredito do corpo de jurados é... Culpado. Que absurdo! Seis anos de reclusão em regime fechado. Injustiça! Não acredito que isso tá acontecendo. Por pensar que a mesma estava morta, diminuiu a pena para um ano de reclusão em regime fechado. Isso é abduto! Eu desejo, Chica, que um dia você chore por um filho. Tudo que eu tô chorando pelo meu. Isso é que eu chamo de pagar o mal com o mal. Ela quer que ela sopro o tanto que ela está sofrendo. O que eu tô chorando foi? O que eu tô chorando? O que eu tô chorando? O que eu tô chorando? Tadinho do Virgílio, né? Sobrou só pra ele E o pior, ficou com uma cicatriz enorme no rosto Você não vai ficar assim, você vai subir, vai ficar pior É verdade que você não vai melhorar nunca mais Eu te garanto que não vai ficar assim, vai melhorar mesmo Promete, Leninha Tô indo pro Rio, não sei quando eu volto, nem sei se eu volto Leninha, vai comigo, que eu vou te esperar lá, tá? Quero que você fique comigo, que me ajude a recomeçar Você tá me ouvindo, Virgílio? Eu sei que... Como vimos aí, a Helena vai se mudar pro Rio de Janeiro E vai levar a irmã do Virgílio E também convidou ele pra ir junto Eu tenho a sensação de que eu tô prendendo esse bebê dentro de mim Como se eu estivesse obrigando ele a nascer, sabe? Você dá um jeitinho aqui e ali pra mim E eu vou levando esses seis meses que faltam É isso, né? Agora você se vira aí Eu vou indo que o médico tá me esperando Leninha, você vai sozinha pra casa? Ah, eu tenho um endereço na bolsa Eu pego um táxi, um ônibus Tá bom Vai pra casa antes da noite de ser Pode deixar Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte Porque é muito importante Onde a Helena pede pra amiga dela não chegar tão tarde em casa Porque elas não conhecem muito o bairro direito Encarneidinha já devia ter chegado, né? Liga pra Neuza Vê se ela ainda tá lá Ninguém atende A garota não conhece o Rio Ela chegou hoje Pera Ninguém Ai, meu Deus Lidinha Lidinha Lidinha, pega uma Má notícia Que a amiga dela foi estupada Ela acaba perdendo o bebê Custou a passar, mas acabou Agora é tocar a vida pra frente E aí, Lidinha? Mudou-se pro Rio Deve estar lá Ou foi pra outro lugar Mesmo assim, depois de um ano Laird saindo da cadeia Ele ainda não esqueceu a Helena A primeira coisa que ele perguntou Foi por ela A mamãe não veio por quê? Ela não pôde vir Tá com uma visita Você tá me escondendo em alguma coisa, né? Vamos lá pra casa Que lá a gente conversa Shirley? Eu mesma Queria que você conhecesse o nosso filho Nosso? Nosso E a Shirley, além de conseguir o que queria Ainda conseguiu engravidar do Laerte Com apenas uma noite Dormindo junto com ele Só aquela noite Emplacou um meninão lindo Você não vai falar com seu pai, não? Chega mais perto, vem É o seu cara Pensei que você fosse se alegrar com a notícia Realizei bem o que você tá me dizendo Eu não preciso do seu dinheiro De mesada De nada disso Só do seu nome E o dia, quem sabe, do seu amor Tá nas suas mãos Como podemos ver Agora estamos na terceira fase O Laerte já está um homem feito Um homem adulto Agora eu vou deixar só um pouco mais da história Pra vocês entenderem melhor Devia onde eu tô agora? Não faço a menor ideia Na casa do Freud, mãe Onde ele viveu e trabalhou a vida inteira Aproveita e vê se o Freud não te atende pra uma consulta Um beijo, mãe E pela ironia do destino O Laerte acaba vendo a Luisa Que é filha da Helena Só que o Laerte acha que ainda é a Helena Então é isso, pessoal Essa foi a parte final da história de Laerte e Helena Eu espero muito que vocês tenham gostado da história Então se você gostou Vai deixando seu gostei Comenta aí Que eu vou trazer mais histórias pra vocês E sempre comentem também Casais pra me trazer pra vocês Tá bom? Então é isso Fui